Presidente Harrison, o senhor citava, inclusive, na sua resposta, o seu antecessor que hoje lhe opõe, que é o advogado Paulo Maia. Ele também, no momento em que se inaugurava a primeira etapa da nova sede da UAB, ele chegou a dizer que as obras, inaugurações que Harrison participava hoje, se não foram iniciadas quando ele era presidente, na sua presidência na UAB, elas foram idealizadas por ele. Como é que Harrison vê essas declarações do ex-presidente e hoje candidato Paulo Maia? Ele faz um pouco o perfil de que Paulo Maia tem se apresentado, um pouco de extremada vaidade e uma certa percepção de que é dono da UAB. Foi dele que vieram todas as ideias, parece até que a UAB, de 93 anos, passa a ser inaugurada com ele. E disso nós nos distinguimos muito. Eu não sou dos que imaginam que nós temos estrelas que possam se sentir donos de espaços, pessoas que possuam posição, ostentem diferenciadas posições. Não, eu faço parte de um coletivo que resiste o que os outros fizeram, respeita o que os outros fizeram e fazem a sua parte e passam a sua gestão. É preciso reconhecer todo o passado. O presidente Paulo Maia, quando o presidente, gostava de dizer nova ESA, nova Caixa, para esconder o que os outros fizeram. Eu não escondo o que ninguém fez. O terreno foi comprado na gestão de Paulo Maia, sim, pelo Conselho Federal. Eu era Conselheiro Federal, participei dessa articulação. Não há por que não reconhecer. Eu, inclusive, o chamei aí, democraticamente, para falar na posse. Esperava até que ele tivesse um pouco mais de grandiosidade, de reconhecer que o esforço do terreno, que foi reconhecido por mim, ainda era pouco para o que efetivamente se queria, que era a construção. A gente tinha um terreno e um desenho arquitetônico bonito. E aí não há como negar que foi nossa gestão que transformou o que era projeto, o que era sonho, o que era palavra, em realidade, em concreto, em efetividade. E o projeto nós tivemos de mudar, porque o projeto faraônico equivocado não era factível. Não respeitava as regras urbanísticas, de quem não estava pensando em concretizar. Era mais uma bandeira que se repetia eleição a eleição, como muitas vezes se faz. Mas isso é próprio da personalidade de cada um que digo eu, é que respeitarei sempre todas as pessoas, os que me antecederam com seus esforços, e vamos cada vez mais aprofundando, porque eu não personalizo esse processo. Eu trabalho em propósitos, eu trabalho com o movimento e mostro o que fizemos. Nós fizemos a maior obra e estamos fazendo a realidade. Uma obra tirada de um desenho para colocá-la em concreto. Essa, ai desculpa, ninguém vai tirar de nós, de nosso movimento, essa realização.